Constituído talvez ao longo de dois anos, não se sabe quando a polícia tinha essas informações e por que essas prisões de militares foram efetuadas agora. Segundo este relatório, um amplo aparato bélico, onde está? Onde estão os fuzis, as armas, lança-granadas e mais? Cinco pessoas tomariam um território que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O que aconteceria depois? Quem governaria o Brasil? O que aconteceria com os governadores e o Congresso Nacional? Seria fechado? Era uma quartelada? Não. Não havia apoio de dentro dos quartéis, segundo consta até agora de todas essas informações. Onde estavam os tanques de guerra? Os paraquedistas saltariam? De onde? Tanques, aparentemente, não temos notícia. Gips, onde estavam os blindados? O que se sabe é que um Fiat Palio percorreu uma distância de Brasília à Goiânia em 15 de novembro. Ademais, havia uma minuta de golpe. Alguém teve a ideia de assassinar as maiores autoridades da República e imprimir isso num papel e deixar registrado. Talvez passaria por um cartório. Faltou reconhecer firma. Dentro do Palácio do Planalto, numa impressora. Isso se chama minuta de golpe. Bom, o Brasil precisa ser levado a sério. Se essa história é uma fantasia, amalucados trocaram informações em aplicativos, eles devem ser tratados pelo que são. Se alguém colocou em curso um plano de assassinato, pode, sim, ser responsabilizado pelo curso deste plano. Até o planejamento é discutível do ponto de vista da letra fria da lei. E finalizo. Se tudo isso é uma peça de ficção, uma narrativa amplamente sustentada pela imprensa tradicional, que sonhou durante dois anos com a manchete. Presidente Jair Bolsonaro é indiciado por golpe de Estado. Essa manchete hoje chegou. Eles tiveram o que queriam. A partir de agora, é hora da gente olhar com muita parcimônia para onde a gente vai. Do contrário, o Brasil nunca mais vai ser levado a sério. Nem a democracia. Infelizmente, que eles dizem proteger desse jeito. O Silvio tem razão. A única coisa que aconteceu de grave, comprovadamente, nesse período todo, foi a tentativa de assassinato do Bolsonaro. Lá atrás. E isso aí não foi levado a sério. Aí começam a aparecer essas histórias. Queriam matar fulano, 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 fulano. Vamos lá. Eu vejo, como o Silvio, um plano para afastar o Bolsonaro da política, depois de derrotá-lo numa eleição em que o Supremo agiu como partido. E é o que eles estão tentando agora, é o golpe final. Afastar o Bolsonaro. Prender o Bolsonaro. E concluir o que começou com o bloqueio, depois da demolição da Operação Lava Jato, que tinha chegado ao Supremo. Soltar a soltura do Lula, da cadeia, para que o PT tivesse um candidato. A formação do consórcio que decidiu os rumos da eleição. Houve dezenas de punições, castigos, perseguições, atingindo sempre um lado do espectro político, a direita. A esquerda fez o que quis. Depois, continuou a perseguição ao Bolsonaro durante o governo dele e depois do governo dele. Tiraram um ladrão da cadeia, botaram na presidência e era preciso, então, eliminar a outra parte, é o que vem tentando há muito tempo. Eu vejo, eu sei, eu já acompanhei um golpe de estrada, era garoto ali, mas com muita nitidez. Como é que foi em 1964? A conspiração demorou um ano. Os dois lados se preparavam para tomar o poder para valer, para se livrar de uma oposição efetiva. Ou para reduzi-la ou para eliminá-la. Pois bem, o centro da conspiração, do lado dos que se opunham ao presidente João Goulart, ficava no estado maior das forças armadas, se enfiado pelo general Castelo Branco, que seria o primeiro presidente do regime militar. As forças armadas estavam divididas. O conflito foi decidido quando as tropas do primeiro exército, que ficavam acantoladas no Rio, aquarteladas no Rio, essas tropas se encontraram na estrada que trazia, percorrida pelas tropas que vinham de Juiz de Fora, de Minas, que eram contrárias ao governo. E ali, como costuma acontecer na história do Brasil, os generais contaram a tropa, o tamanho da tropa de um e de outro e concluíram, se ganhou. Não houve um combate armado ali, não houve um conflito militar, mas por muito pouco. E o presidente João Goulart percebeu que ele não teria condições de continuar no governo, foi primeiro, passou por Brasília, foi para o Rio Grande do Sul e dali foi para o exílio. Aí se viu como é que foi montada a conspiração. Apesar de ter sido, de a montagem ter demorado um ano, houve um monte de atrapalhada. A mais grave delas, o general Mourão Filho, que começou na prática a revolução, chamam de revolução, disse, não, vamos partir para derrubar o jogo. Ele saiu antes do prazo. O combinado era que isso aconteceria dois dias depois. Então isso provocou um improviso. E aí você foi vendo que general estava de que lado, mesmo nessa conspiração, repito, não estava tão definido ali o quem faria o quê. Mas o básico estava certo e nunca se pensou em minuta. As reuniões eram secretíssimas. Não se revelava nada, de parte a parte. Aqui, eles vieram agora com núcleos. Pois bem, o que fizeram os núcleos? O que faria cada um? Depois de tanto tempo de investigação, eles não conseguem dizer o que fizeram de fato. Só não, eles iriam matar fulano, fulano. Sim, como? Como isso aí? Você, numa investigação, descobre. Quem mataria quem? Quem iria matar o Alckmin? Já falaram que seria na estrada de... Uma estrada para Goiás, ali, que mataria o Lula também, né? Ministros, etc. Até esqueceram. Eles montam uma conspiração por dia. Nós começamos a semana com uma conspiração, que seria a continuação do 8 de janeiro, que foi o suicídio na praça do que a primeira-dama chamou de o bestão. Pronto, está encontrada a ligação com o 8 de janeiro. Parou, desapareceu isso aí. E, no momento, eles fazem acusações gravíssimas, querem, claro, prender o Bolsonaro. Eles ressuscitam depoimentos que eles tinham considerado inaproveitáveis, como o do Cid, o coronel. E o fato é o seguinte, eles querem concluir a conspiração contra o Bolsonaro com a prisão do ex-presidente. Ponto. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. O que você acha de tudo isso? Essa perseguição em cima do ex-presidente Bolsonaro?